Música Nesta aula para o ArqGIS, nós vamos demonstrar a utilização dos pontos aleatórios. Nós vamos determinar a criação de pontos aleatórios dentro de um espaço delimitado por uma poligonal e, em sequência, vamos ensinar como trabalhar com números sequenciais e importação de coordenadas para a tabela dos pontos. Aqui no ArqMap, para ilustrar este tutorial, eu vou utilizar uma poligonal que refere-se ao limite do estado de São Paulo. Então, eu tenho aqui o limite do estado de São Paulo. Então, vem a seguinte dúvida. Qual a finalidade de gerar pontos aleatórios dentro do limite do estado de São Paulo? A utilização mais prática de pontos aleatórios no SIG é justamente para fazer relação ou ligação de dados que não são dados espaciais. Então, para este caso em específico, queremos gerar 4 mil pontos aleatoriamente, a posição espacial não importa. Só que, a criação de pontos tem que ser realizada dentro de São Paulo. Então, nesse primeiro passo, vamos gerar os pontos aleatórios. Você precisa clicar no ArqToolbox, que é essa ferramenta aqui. ArqToolbox. Ele demora um pouquinho para abrir e renderizar todas as ferramentas. Assim que o ArqToolbox estiver visível, você clica em Data Management Tools. Feature de Class. Create Random Points. Você vai criar um ponto aleatório nos limites da poligonal. A primeira providência é definir o diretório de saída, Output Location. Você clica na pasta amarela e aponta para a pasta do computador onde os pontos aleatórios serão criados. Vou apontar para essa pasta e clicar em Add. Em seguida, tenho que definir o nome para a camada de pontos. No próximo passo, você define o limite. O limite para a camada SPUTM23S. Essa camada aqui que está no meu mapa. Por último, você define o total de pontos que você quer gerar automaticamente. 4.000 pontos. Clico em OK. E os pontos serão gerados automaticamente no limite do estado de São Paulo. Muito bem. Primeira etapa concluída com êxito. Próxima etapa. Na tabela de atributos dos pontos, eu consigo visualizar um campo identificador chamado FID. FID, ele gerou um campo aqui, CID. Sem preenchimento, somente com valor zero. Então, o nosso objetivo é criar um campo sequencial. Diferente de FID, um campo ID, ou um campo código, ele vai iniciar-se por um. Então, levando em consideração que o FID é um campo iniciado em zero, vai de zero até 3999. Se eu criar um campo sequencial nessa ordem, iniciando por um, seria o conteúdo de FID mais um. Então, podemos utilizar a calculadora de campo do ArcMap para gerar essa sequência. Como fazer isso? Primeiro, você vai criar um novo campo com a opção Redfield. Vai dizer que o campo chama-se código do tipo inteiro curto. Precisão 10. Então, esse é o campo sequencial que eu irei criar. Esse CID, que ele gerou automaticamente, eu posso apagar esse campo. Agora, a minha ideia é gerar um campo sequencial para esses pontos. Iniciando a sequência em um. Botão direito sobre a coluna criada, calculadora de campo. E é só selecionar aqui, o FID mais um. FID, que inicia-se por zero, mais um. Um mais um, dois, e assim sucessivamente. Esse é o resultado do meu campo sequencial iniciado em um. Agora, eu tenho a contagem de um até quatrocentos. Preservando o campo identificador. O campo identificador. zero. E o campo de código iniciado em um. Muito bem. O próximo passo consiste em adicionar duas colunas XY para a tabela de atributos. Novamente, iremos recorrer ao ArcToolbox. Algoritmo. Pasta de algoritmos Data Management Tools. Subpasta Features. Tem essa função aqui para adicionar um par de coordenadas XY para a tabela. Você informa a feição de entrada, no caso são os pontos. Não custa lembrar que, toda vez que o ArcMap vai executar uma função de adicionar um par de coordenadas XY, ele está se referindo a camada de pontos. Então, parte de coordenadas XY, basta clicar em OK. E ele vai incorporar na tabela de atributos, duas colunas, pointX e pointY. Mas, talvez você diga o seguinte, olha, eu não gostei da nomenclatura dessa coluna, pointX e pointY. Eu quero mudar. E também, as coordenadas gravadas, ele está entregando para mim seis casas decimais. Eu só preciso de coordenadas com três casas decimais. Vamos criar duas colunas sigimais, mas antes, vamos investigar essa coluna. Botão direito sobre ela, Properties. Ela é uma coluna chamada pointX, do tipo Double, que significa número real, ou seja, o que é um número real? Ele possui uma parte inteira, uma parte fracionada, é o caso da coordenada. Então, ele é um campus pointX, do tipo Double, com precisão zero e escala zero. Precisão significa o número de algarismos que você aloca no campo. E escala significa o número de casas decimais total que você quer alocar no campo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o número 330, 843, 697, 367. Quantos algarismos eu tenho aqui? Então, eu tenho somado, 6 de um lado, 6 de outro. Tenho 12 algarismos e, desses 12 algarismos, eu tenho dedicado ali 6 algarismos para as casas decimais. Então, esse tipo de informação nos ajuda a criar um novo campo. Clique na função AddField. O novo campo se chamará X, do tipo Double. Com precisão, nós contamos 12 no total, você pode colocar 15 por mais de segurança e escala 3. Esse Scale, no caso, refere-se ao total de casas decimais. 15 e 3. Repito o procedimento para o campo Y. Muito bem. Tudo o que você tem que fazer é clonar esses campos com a formatação que foi feita para eles. Botão direito, calculadora de campo, point X em X. Botão direito, calculadora de campo, point Y em Y. Apaga aqui. Então, o que aconteceu? Você teve ali um dado onde? De 6 casas decimais, você passou a ter 3 casas decimais. E agora, as colunas point X e point Y não podem ser removidas. Apagar com o campo. Apagar com o campo. Muito bem. Com a tabela pronta, chegou a hora de exportar os resultados para o Microsoft Excel. Novamente, Arc Toolbox. Recolha aqui todas as ferramentas que você utilizou. Clique na ferramenta Conversion Tools. Excel. Table to Excel. Lembrando, essa função é recente. Eu estou utilizando nesse teste o ArcGIS 10.3.1. Então, algumas versões anteriores da ferramenta não incluem o algoritmo Table to Excel. Você informa aqui na entrada a camada de pontos. E já define o local do computador onde o arquivo do Excel será criado. Pontos aleatórios. Vamos chamar de São Paulo. O TN23S. Pontos. Pontos XLS. Sempre é bom você informar o nome e a extensão do arquivo. Clique em salvar. E clique em OK. Os pontos serão exportados automaticamente para o Microsoft Excel. Um detalhe interessante dos processos que eu rodei aqui, nesse exercício, foi essa janelinha de processo. Essa janelinha é tradicional do ArcGIS. E se você gosta de acompanhar o progresso, aqui, esse é o chamado processamento em primeiro plano. O que isso significa? Enquanto o processo estiver sendo executado, você não pode executar nenhuma tarefa no Arquimap. O outro processamento, onde passam aqui um aviso no canto inferior direito da janela, chama-se processamento em segundo plano. Então, para que você tenha um processamento em primeiro plano, clique no menu Geoprocessing, Geoprocessing Options. Então, você vai ter essa opção aqui, marcada Background Processing. Enable. Você desmarca essa opção e clique em OK. Você vai ter agora, a partir daí, o processamento em primeiro plano. Terminamos? Não, falta mais um passo ainda. Para botar o resultado no Microsoft Excel na minha tela. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Esse é o resultado da sequência de pontos definitivamente criada. No Arquimap é exportada para o Microsoft Excel. Como você pode perceber, alguns valores, o Excel ou o Arquimap não representam três casas decimais. Você pode formatar as colunas e obrigar ele a exibir três casas decimais. Número, casa decimais, três. Então, agora aqui, na verdade, ele mantém o valor normal, mas ele exibe para você seis centos. Então, essa foi a sequência de passos onde você criou pontos aleatórios dentro do limite de uma poligonal. Em seguida, com os pontos aleatórios criados, você efetivamente definiu um campo sequencial, o campo código. Mais adiante, você importou duas colunas XY com as coordenadas locais. E, por último, plotou o resultado no Excel após a formatação das colunas, para o formato mais apropriado. Então, esses foram os passos para trabalhar com pontos aleatórios no Arquimap. E eu espero você na nossa próxima aula, dando sequência a assuntos desse tipo. Tá certo? Até lá!